Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Está falando aqui o professor Higel. Nessa aula vamos fazer uma questão da prova do Enem 2023, segundo a aplicação. Uma pessoa tinha um projeto para um salão de festas no formato de paralepípea do reto retângulo. Ela comprou a quantidade exata de azulejos para cobrir as paredes laterais, incluindo as regiões destinadas a uma porta e uma janela. Os azulejos que cobririam essas regiões seriam reservados para futuras substituições. Esse projeto previa que o salão teria como dimensões internas 10 metros de comprimento, 6 metros de largura por 2,5 metros de altura. Em decorrência de uma mudança no projeto, o salão ficará com 12 metros de comprimento por 5 metros de largura e as mesmas dimensões para a porta e janela. Como a compra de azulejos já foi feita, essa pessoa ajustará a altura do salão de modo que a área lateral, incluindo as regiões da porta e da janela, sejam equivalentes à área lateral antes da alteração do projeto. Cuidado com o que ele está dizendo. Ele vai ajustar a altura do salão de modo que a área lateral, incluindo as regiões da porta e janela, seja equivalente à área lateral antes da alteração do projeto. Qual a medida em metro dessa nova altura expressa com duas casas decimais? Vamos lá. O que ele tem? É um problema de antes e depois. Você tem um projeto antes que tinha o quê? Um paralelepípedo. Quais as dimensões dele? 10 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2,5 de altura. E aí vai ter agora um novo salão que vai ter 12 metros de comprimento, 5 metros de largura e uma nova altura que eu vou chamar de H. De maneira que a área lateral desse seja igual à área lateral desse. A área lateral desse é igual à área lateral desse. Aí, bora. Quem é a área lateral desse aqui? Vai ser o quê? Eu vou ter esse retângulo aqui da frente. Vamos pintar ele aqui de vermelho. Que é o quê? 10 por 2,5. Só que tem um de trás também. Então, são dois deles. 2 vezes 10 por 2,5. E vou ter esse outro retângulo aqui que é 6 por 2,5. Também vou ter dois. Vou ter esse aqui e vou ter o outro do outro lado. Que seria aqui do lado esquerdo. Então, 2 vezes 6 vezes 2,5. Pronto. Fazendo as continhas aqui. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 10 dá 50. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. Então, a área lateral aqui vai ser o quê? 80 metros quadrados. Aí, eu preciso que essa área lateral aqui de baixo também tenha 80 metros quadrados. E aí, eu vou fazer a mesma conta. Só que agora eu vou ter o quê? Esse retângulo aqui vai ser 12 por h. São dois, né? Tem um da frente e o de trás. Então, 2 vezes 12 vezes h. E eu tenho esse outro retângulo aqui que é 5 por h. Também vai ser 2, né? Então, 2 vezes 5 vezes h. Que vai dar o quê? 24h mais 10h. Isso aqui vai dar o quê? 34h metros quadrados. Essa vai ser a área lateral do segundo. E os dois vão ter que ter a mesma área lateral, né? Então, consequentemente, eu vou ter o quê? 34h é igual a 80. Então, quem é h? 80 dividido por 34. Se quiser simplificar, né? Dá para dividir por 2. Vai ficar 40 dividido por 17. Então, vai dar um pouco maior do que 2, né? Vai dar um pouquinho maior do que 2. Então, assim, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra E. Porque vai ter que ser um pouquinho maior do que 2. Vamos fazer essa divisão? 40 dividido por 17. Ó, 40 dividido por 17. Já falei que vai ser 2, né? 2 vezes 17 dá 34. Sobra 6. Como não tem nada para descer, vou botar um zero e uma vírgula. Aí, 60 por 17 vai dar 3. Aí, já dá para marcar, né? Vai ser 2,35. Mas, beleza, 3 vezes 17 vai dar 51. Sobra 9, desce o zero. E, provavelmente, isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 7, 35 vai a 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. E vai sobrar 5, né? Ficaria mais casas decimais. Só que ele quer com duas casas decimais, né? Então, portanto, aí, gabarito vai ser a letra D de dado, né? Esse H aqui é aproximadamente 2,35 metros. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Gostou desse vídeo aí? Compartilha com quem está com dificuldade. E aproveita também, segue o nosso canal no YouTube, o ExplicaE Oficial. Valeu? Obrigado pela atenção. Bons estudos. Até a próxima. E aí